E começou hoje o prazo para participar da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. O período de inscrição é curto, vai só até o dia 27 de junho. O exame vai ser aplicado no dia 7 de agosto em oito cidades. Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.